A polícia civil afirmou que as ameaças são falsas E que os responsáveis podem ser processados O delegado de crimes contra a vida de Linhares Falou sobre um homicídio no final de semana aqui na cidade Terminal de passageiros do novo aeroporto de Linhares Deve ser inaugurado na próxima sexta-feira O cantor linharense Gabriel Viana embarcou para Goiânia Direto de São Mateus, Nariane Lopes tem os destaques da região norte Vamos também a Cachoeiro saber os destaques do sul com a Prisa Zeredo Veja também um resumo do nosso esporte Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim Esta é da Terra A segurança está sendo reforçada nas escolas da educação infantil e fundamental Da rede municipal de ensino de Linhares O objetivo é garantir a segurança de estudantes e professores Após a divulgação em redes sociais de supostas ameaças de ataques Meu sentimento é de preocupação, né? De deixar a criança mais preocupada A gente viu esses ataques aí de violência nas escolas Precisa de mais segurança, com certeza Coração apertado na realidade Porque a gente não vê total segurança ainda, né? Pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora Então a gente entrega na mão de Deus mesmo Fica um sentimento de medo para a gente pai, né? A gente está deixando as crianças na escola E a gente vê que falta segurança na escola Então assim, depois do último acontecimento A gente deixa e volta para casa com o coração na mão Com medo de acontecer alguma coisa Porque a gente traz na esperança de a gente voltar e buscar os nossos filhos, né? Desde o final de semana, recebi várias mensagens, né? Perguntando se a escola tinha alguma providência em relação à medida de segurança Porque eles estavam recebendo mensagens Estavam preocupados com as mensagens que estavam recebendo E hoje, precisamente, mesmo tendo provas agendadas no calendário Nós tivemos 6% de falta hoje de crianças na escola Devido a essa conversinha, né? Essas conversas estão rolando aí nas redes sociais Deixar os pais tranquilos em relação a essa série de informações Que aparecem na internet, nas redes sociais Que verifiquem a procedência Não acreditem simplesmente em boatos que acontecem na rede social Pela manhã, foi possível ver o policiamento em frente a algumas escolas Em outras, o clima parecia bem tranquilo O assunto repercutiu tanto que pais, professores e vereadores Também cobraram providências do poder público A gente espera ter segurança Entregar nossos filhos nas mãos de quem pode cuidar Assim como eu tenho muita educação do acolhimento E até a gente, nós seres humanos, população Entendermos que nós precisamos ter a política da paz Infelizmente vamos ter que ter alguém, armado ou não Para fazer a segurança que a gente não pode pagar para ver A gente sabe que as nossas escolas hoje Precisam de uma segurança melhor Inclusive, posso ter a pontuar como vereador Eu também fiz um projeto indicativo ao poder público A respeito da criação do botão de pânico nas escolas E das guardas armadas Que isso daria um pouco mais de segurança para nossas crianças Com essa enxurrada de informações Os pais passaram a cobrar ainda mais às autoridades Medidas mais efetivas de segurança Por isso, o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli Juntamente com a secretária de educação E o secretário de segurança pública adotaram medidas para garantir essa segurança A partir de hoje nós teremos um guarda municipal em cada escola da rede Adquirimos 12 novas motocicletas que trabalharão diretamente na patrulha escolar Reforçando a ronda na entrada, intervalo e saída das escolas Estamos iniciando também a contratação de agentes de segurança Que reforçarão a segurança em todas as nossas escolas E para reforçar também o caráter preventivo Nós criamos um núcleo com assistentes sociais e psicólogos Que atuarão em demandas identificadas nas escolas Para poder trabalhar essa cultura de paz Então trabalho preventivo e que atenderá as demandas dos alunos e também das famílias As medidas já estão em vigor E as aulas estão mantidas em todas as escolas do município Sem dúvida, as aulas estão mantidas A nossa secretaria de segurança com auxílio das polícias militar e civil Tem atuado para poder debelar Tentar debelar essa enxurrada de informações E o mais importante, garantir a segurança das crianças Que estudam na nossa rede enquanto estiverem no horário escolar Pois é, e o governo do estado também se manifestou Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública Está em andamento um plano de reforço na segurança Nas escolas do Espírito Santo E nossa reportagem conversou com o delegado Fabrício Lucindo Segundo ele, estas supostas ameaças são trotes Nenhuma delas tem fundamento Todos, e nós apuramos aqui em Linhares também em Sorretama As denúncias que nós recebemos E todas elas foram infundadas Foram trotes, foram fakes espalhados pelas redes sociais, pela internet Que não são verdadeiras São trotes e são fakes espalhados pela comunidade em geral Nesse momento vocês costumam investigar para saber quem foi o autor desse trote Ele pode responder criminalmente, por exemplo? Com certeza, tanto a Polícia Civil como o setor de inteligência dos nossos órgãos de segurança Estão investigando de onde tem partido essas fakes, esses trotes Para que a gente possa punir o autor desses eventos Lembrando, inclusive, que aquele que recebe uma notícia como essa Que é fake, que é falsa E sem ele saber se aquilo ali é verdadeiro ou falso Ele espalha para a comunidade Ele também está contribuindo para o crime E pode ser indiciado pelo portal Porque está propagando um fake news Propagando uma denúncia Propagando um trote Que desestabiliza o sistema educacional do Estado É algo que preocupa, por exemplo Alguns pais não levaram os alunos para a escola Com medo desse fato realmente acontecer Então fica um alerta para as pessoas procurarem fontes mais seguras Com certeza, a gente tem aqui em Ares Todo um arcabouço de segurança Nós temos a guarda municipal que está agindo Na prevenção nessas escolas municipais e estaduais Temos a polícia militar que está antenada nos casos Temos a polícia civil que está fazendo as investigações Para poder descobrir a origem desses trotes E a gente tranquiliza a comunidade ninharense Até agora, nenhuma dessas notícias foram consideradas verdadeiras Todas são fake news São trotes aplicados por gente que não tem o que fazer Pois é, trote ou não Traz uma insegurança, deixa pais alarmados É preciso tomar cuidado Ao compartilhar esse tipo de mensagem Mudando de assunto agora O ministro dos Portos e Aeroportos Márcio França Deve vir a Linhares nesta semana mais uma vez Para a inauguração do Terminal de Passageiros Do novo aeroporto da cidade A obra, executada pelo governo do Estado Custou cerca de 3 milhões de reais O novo terminal custou cerca de 3 milhões de reais E tem capacidade para receber até 200 passageiros E 5 voos comerciais por dia A assessoria do governador Renato Casagrande Confirmou a inauguração do novo terminal Na próxima sexta-feira, dia 10 de abril O ministro dos Portos e Aeroportos Márcio França, que esteve em Linhares em fevereiro deste ano Deverá participar da entrega do novo terminal A pista de pousos e decolagens foi inaugurada em junho do ano passado E já foi homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC A empresa Azul Linhas Aéreas já manifestou interesse Em abrir rotas aéreas para Linhares A empresa reafirmou esse desejo E diz que aguarda a instalação de instrumentos de auxílio à navegação Que boa notícia, né? O terminal de passageiros, que é mais uma etapa Deste aeroporto, a pista já está pronta Homologada pela ANAC E muito em breve teremos voos de passageiros Inclusive aqui na região E o cantor Gabriel Viana Revelação da música romântica de Linhares Está de malas prontas para Goiânia Berço da música sertaneja Ela acaba de fechar uma parceria com o produtor goiano Com quem vai trabalhar nos próximos meses Minha vida com você é mais completa Esse momento é decisivo Não posso ter a mente o coração dividido Aí você ouvindo esse som aí Para quem acompanha a TV Sim Com certeza já deve ter visto aí O Gabriel Viana cantou se apresentando E também aqui nos barzinhos de Linhares e região Bom, e agora a gente está num clima de despedida, né? O Gabriel que já viajou algumas vezes Voltou para Linhares e mais uma vez está saindo do estado Gabriel, conta um pouco dessa história para a gente Isso aí, a gente agradece a Rede Sim pela oportunidade Sempre de portas abertas para a gente E a gente recebeu essa oportunidade Depois daquele dia que a gente foi nos estúdios Fizemos ali a pedida para o pessoal O pessoal ajudou muito Então isso foi fundamental para essa escolha Para essa nova oportunidade que está surgindo agora E você passou por um período, né? Com o pessoal lá que compõe, né? Algumas pessoas puderam ver, né? Esse lá do seu compositor, além de cantor, na verdade E suas composições vêm ganhando bastante espaço, né? Isso aí, graças a Deus a gente vem fazendo esse trabalho, né? Como compositor, como cantor E o reconhecimento aos poucos, né? Com muita batalha, ela vai sendo tomada E a gente vai conseguindo realizar o nosso trabalho Qual o seu objetivo agora com essa saída Que você está saindo agora do Espírito Santo? Quanto tempo você acha que a gente vai ficar com saudade de você lá de longe? Então, cara, assim Goiânia, Goiás é a cidade, querendo ou não Do ramo do sertanejo, né? Então a gente enxerga a cidade como uma possibilidade muito boa Para a gente estar podendo realizar os nossos objetivos Os nossos sonhos, que é viver da música, né? Então esse seria, com certeza, o objetivo principal Levar a nossa cultura Levar o povo capixaba um pouquinho também Acreditando e sonhando, com certeza A gente pode esperar que um dia O Gabriel vai voltar já como um cantor nacional aqui Representando o Linhares Voltando também para a gente, que é para matar a saudade, não é verdade? Com certeza, com muita luta, né? Com muito esforço Se Deus quiser, Deus nos conceber essa honra, né? Com certeza Então para quem está aqui curtindo você nesse momento Que vai ficar um pouco de saudade Que os linharenses que gostam muito da sua música Vamos fechar então esse bate-papo bacana com música aqui E é claro, desejando toda a sorte para você nessa nova caminhada Isso aí, vamos embora Tá nos botequinhos fim de mundo Pitando cigarro vagabundo Pra esquecer minha pegada boa Esquece a zorra Tá nos botequinhos fim de mundo Pitando cigarro vagabundo Pode transar em todas as camas do mundo Mas a minha super é a toda Isso aí, a gente vai encerrando a nossa matéria aqui por hoje Devolvendo para você no estúdio E você continua aqui com a música do Gabriel Viana Boa sorte Isso tudo você mandou pra mim Mas parece que você esqueceu Tanto que você me deixou na pior Liberdade, marco, saudade Você sabia disso Você pediu, eu te dei Agora tá sentindo Tá nos botequinhos fim de mundo Pitando cigarro vagabundo Pra esquecer minha pegada boa Esquece a zorra Tá nos botequinhos fim de mundo Pitando cigarro vagabundo Pode transar em todas as camas do mundo Mas a minha super é a toda Parabéns ao Gabriel Muito sucesso pra ele na carreira Esse jovem talentoso, né? Veja como fica o tempo nesta terça-feira Bom, a terça-feira vai ser com céu nublado E chuva ao longo do dia Linhares com temperaturas entre 23 e 30 graus São Mateus com mínima de 22 e a máxima de 31 Em Cachoeiro, variação entre 18 e 27 Já em Vitória, a mínima é de 21 E a máxima não passa dos 28 graus Um instante só Vamos pra um breve intervalo Daqui a pouco os destaques da região norte Com Nariane Lopes, direto de São Mateus É um instante só Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje Vamos fazer o nosso giro Vamos a São Mateus Porque uma pessoa morreu E outra ficou ferida Numa acidente em montanha Extremo norte do estado Nariane Lopes está conosco E tem as informações Olá, Nariane Como é que foi isso? Olá, Cláudio Tudo bem com você? É isso mesmo Um grave acidente Que aconteceu na madrugada deste domingo Deixou uma pessoa morta E uma ferida Na ES-130 em montanha O carro em que eles estavam Bateu em uma mureta Às margens da rodovia A vítima fatal foi identificada como Tales Alves De 24 anos Ele veio a óbito no local O motorista do veículo foi socorrido e levado para o hospital Roberto Silvares em São Mateus Segundo informações, Tales e seu amigo estavam vindo de uma festa No distrito de Itabaiana Em Mucurici Segundo a Polícia Civil A perícia foi acionada na madrugada deste domingo Para uma ocorrência de colisão com vítima fatal Na zona rural de Montanha O corpo de Tales foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares Tales deixa esposa e um filho ainda bebê Mudando agora de assunto Cada vez mais as mulheres estão assumindo seus cabelos naturais Onduados, cacheados, crespos No início é um pouco difícil se adaptar aos cuidados Mas quem preparou uma matéria especial sobre o assunto Foi a repórter Cachinhos, Amanda Maciel Confira Como já dizia Gal Costa Cabelo quer ficar para cima Como as madeixas cacheadas Que tem ganhado cada vez mais espaço Mesmo com todo o conteúdo disponível E produtos que ajudam a cuidar e preservar a liberdade dos fios cacheados Muita gente ainda possui dificuldade e dúvidas nos cuidados O especialista em cabelos com curvatura Ademário Monteiro Pontua os principais erros que as pessoas cometem Ao cuidar de cabelos cacheados Os principais erros que eu vejo Que aconteciam e que às vezes acontecem muito É passar muito produto Às vezes a pessoa pensa que passar muito produto vai ajudar Só que isso atrapalha Porque cada cabelo é um tanto de produto Mas passar em excesso não é legal Vai provocar patologias até no seu couro cabeludo Que pode provocar futuramente queda Ou fungos Ou alguma outra coisa Então é saber dosar o tanto de produto que vai usar Outra coisa que eu vejo é que as pessoas secam o cabelo com a toalha Para passar o creme E não Você não vai secar o cabelo com a toalha para passar o creme Você vai tirar o excesso da água E vai passar o creme Não é que você vai deixar pingando Mas você vai tirar o excesso da água ali Porque com isso Água é hidratação E se tem água no cabelo Ele vai ficar muito mais hidratado Você vai ver que você vai passar menos produto O frizz vai diminuir Então isso vai ser muito melhor Outra coisa também bacana Como a gente mora numa região que tem praia Às vezes a pessoa pega, vai pra praia É uma dica que eu sempre dou Vai pra praia e vai lá e quer dar um mergulho na água Então às vezes vai mergulhar ali E já vai com o cabelo seco Mergulha Então o seu cabelo vai absorver muito mais A água do mar Então uma dica que eu dou Bem legalzinha é levar uma água mineral Passar no cabelo Molhar o cabelo com essa água mineral E depois entrar no mar Porque aí você vai absorver menos A água do mar Devido à curvatura dos cabelos cacheados A oleosidade natural dos fios Não desce até as pontas Como nos cabelos lisos Por conta disso É necessário um cuidado especial Quanto mais vai enrolando Mais seco vai ficando É por conta desse fator que você falou De não chegar a oleosidade até as pontas Então é sempre fazer uma misturinha Ah, vou passar um creme no meu cabelo Meu cabelo é mais cacheado Ou é mais crespo Pega um óleo que você goste Um óleo natural Sempre se atentar a usar um óleo natural É, e não é Porque às vezes você vai comprar E tem tanto silicone E não tem um óleo O óleo mesmo O óleo é só um pouquinho E acaba nem cuidando Tratando mesmo do fio Então se atentar a usar um Um tipo de óleo Aí passa Tem vários métodos de finalização Um que você passa o óleo primeiro Depois passa o creme Você pode passar o creme Depois o óleo E isso vai ajudando a evitar o ressecamento E o envelhecimento, né Dessas pontas E acabando você tem que fazer Um corte às vezes maior Porque não teve esse cuidado de proteção Quando falamos em corte Em cabelos com curvatura É preciso procurar Um profissional especializado Que valorize e respeite O tipo do fio Cabelo liso É liso Ele é reto E ele é característico de ser Um A, um B e um C Por ser reto Então é Você tem ali uma técnica Para cortar Já quando você tem Um cabelo ondulado Cacheado e crespo E quando você é brasileiro Que tem uma grande miscigenação Essa mistura Você acaba tendo que ter Uma tensão Por quê? Na mesma cabeça Você pode ter Três tipos de curvatura Quatro tipos E aí vai Então o corte a seco Ele ajuda muito Para esse tipo de pessoas Que às vezes não tem Só o cabelo cachado na cabeça Tem o cabelo cacheado e ondulado Um cabelo cacheado e crespo Uma parte Aí você percebe Que uma parte encolhe mais Que a outra É por conta dessa Diferença de textura Então é O corte a seco Ele ajuda muito mais Você ter essa visualização De onde você precisa cortar mais Onde você precisa cortar menos Para depois não chegar assim Ai meu Deus Fui no salão E cortou meu cabelo E agora está muito curto Então Sempre preferir um corte a seco Se você tiver Essa Grande variedade de textura Na sua cabeça Agora vamos falar de esporte O time do Nova Venecia Garantiu vaga na final Do Capixabão 2023 E ainda vai participar Da Copa do Brasil Em 2024 A decisão aconteceu Na última partida No sábado Onde ele venceu Através dos pênaltis Mas quem saiu como herói Foi o goleiro Iuri Após defender Uma cobrança do time Alvinil Confira a matéria O time do Nova Venecia Perdeu para o Vitória Pelo placar de 2 a 0 Na tarde de sábado Com dois gols Assinados por Teco O que provocou Que a decisão da vaga A final do campeonato Capixaba Fosse decidida Por pênaltis A equipe veneciana Derrotou o Vitória Por 8 a 7 Com o goleiro Iuri Sendo o grande herói Da classificação Ao defender Uma cobrança do time Alvinil Desde quando eu assumi Eu falei que o mérito De tudo que acontecesse Aqui dentro seria dele Eu só dei minha parceria de contribuição E quero citar o dano O que eu fiz até agora Só tenho a agradecer Por tudo Pela entrega Que eles estão fazendo Pela determinação Por entender Por compreender O acatar De uma pessoa tão jovem Tão inexperiente E me receber assim Receber a minha comissão É gratificante demais E quem também está na final E ainda garantiu vaga Para a Copa do Brasil É o time do Real Noroeste Que venceu o Porto Vitória Também através dos pênaltis Confira Campeão Capixaba Em 2021 e 2022 O Real derrotou o Porto Vitória Nos pênaltis E garantiu a vaga Na decisão do estadual Essa será a sexta participação Do Real Noroeste Na Copa do Brasil Bom, boa sorte As duas equipes Volto com você No estúdio em Ares, Cláudio Obrigado, Nariane Pelas informações E até a próxima edição Veja agora como abriu a semana O mercado do café O Arábica Tipo 6 Está valendo 1.048 reais A saca O Arábica 7 Cotado a 918 reais Conilão Tipo 7 Cotado a 626 reais A saca Um instante só Daqui a pouco a gente fala Sobre um homicídio Ocorrido na linha verde Aqui em Linhares No final de semana Tem também Um resumo do nosso esporte Voltamos com o nosso Terceiro e último bloco de hoje A polícia esclareceu Um homicídio Que aconteceu em Linhares Durante o final de semana O repórter Osés Farias Conversou com o delegado Responsável pelas investigações O homicídio Registrado na linha verde Na última sexta-feira Altura do bairro Interlagos Cartão postal de Linhares Já é considerado um caso Elucidado pela polícia civil Ronaldo de Almeida Tavares Foi esfaqueado Pela mãe de consideração Que tomou destino Até agora Ignorado pela polícia Embora seja prematuro Por ter acontecido Há poucos dias Nós já temos Pelo levantamento da APM O nome identificado Completo da vítima Que é o Ronaldo E uma provável suspeita Que seria o mãe em consideração A senhora Ednete Que está fora a gira Para um destino incerto Até esse momento Mas o que tudo indica Eles tiveram uma discussão Anterior E culminou com ela Se apossando de uma faca E desferiu uma facada No tórax dele Quando a equipe médica Chegou ele ainda estava vivo Mas evoluiu para óbito No hospital O delegado disse Que o contexto do crime Está sendo apurado Já que a única informação Neste momento É de uma testemunha Que presenciou Uma discussão no local Entre a mãe e o filho O que resultou No esfaqueamento Da vítima Que não resistiu A gente tem que analisar O contexto de violência Doméstica e familiar Dentro de casa Era um filho Que já abusava da mãe Então assim A gente observa Muitas vezes Esse homicídio de proximidade Crimes de ímpeto Utilizando arma branca Que tem um histórico Todo de violência Que infelizmente O estado não conseguiu Observar antes E fazer uma intervenção Producente O que acontece aí Nós temos a delegacia Da mulher E a gente faz aqui Esse alerta Que as mulheres Tenham a capacidade De se empoderar E não fazer um pré-julgamento Às vezes ela entende Que não vai ir muito longe Que aquilo não vai evoluir E pode evoluir Ou para a morte dela Ou para que ela tenha que Dar uma facada No companheiro Ou no seu filho Ou às vezes no irmão Que está ali Que às vezes é um cara Que é usuário de droga Usuário de álcool E tem todo um problema ali Que a gente pode identificar Desde que as pessoas Tragam para a polícia Esse problema Antes de evoluir Para o homicídio Siga nossas redes sociais Nosso Instagram Facebook Acesse também o portal Sinoticias.com.br TV Sim Esta é da Terra E aí E aí Legenda Adriana Zanotto